No meio da terceira sprint de um projeto ágil, o gerente de projeto foi informado por um membro sênior que trabalha em atividades críticas que ela deixará a organização em um mês. Isso prejudicará o trabalho realizado pela equipe ágil. Qual dos seguintes perfis de substituto deve ser preferido? Letra A, um desenvolvedor especialista com bom histórico em desenvolvimento. Letra B, um testador especialista com bom histórico em teste. Letra C, um desenvolvedor que também possa realizar testes. Letra D, um líder de equipe que possa atuar como um líder servidor. Está claro que a gente está precisando de um membro sênior, um membro da equipe. Então, a gente não está falando aqui de atividade de gestão. Então, a gente consegue eliminar a letra D nesse caso aqui. Agora, dentre as outras, qual é a diferença entre essas três opções? E primeiro a gente tem que saber o seguinte. Aqui a gente está falando de um cenário genérico. A gente não tem detalhes específicos desse cenário. É um membro sênior, trabalha em atividades críticas. Agora, que atividades críticas são essas? Que tecnologia é essa? Que tipo de atividade exatamente? Não nos foi dito. Então, a gente tem que aprender a responder as questões sob uma ótica mais geral do que que pensa, né? Digamos, o PMI, as pessoas que fazem as questões. E, tipicamente, o que eles estão querendo dizer com essa questão? Uma coisa que as pessoas aprendem muito comigo, né? Quando acompanham a resolução de questões, quando fazem o curso, é isso. É o jeito de pensar na prova. É o seguinte, você bate o olho numa questão e fala assim, por onde que esse cara está querendo chegar? Além, porque assim, quando você resolve, você começa a resolver as questões, assim, baseado só na sua experiência, você, muitas vezes, se baseia na sua experiência específica. Então, assim, aconteceu isso comigo outro dia. Aconteceu uma pessoa de sair aqui da minha equipe e a gente fez isso. Mas será que é isso que você vai fazer aqui na questão da prova? Não necessariamente. E é porque a prova é teórica e o seu cenário é prático? Não é porque o seu cenário é um cenário prático dentro de um bilhão de cenários práticos que poderia acontecer. Então, o que vocês têm que aprender, e claro que isso vem com a experiência, vem com formação, vem com estudo, vem com treinamento, é bater o olho numa questão e falar assim, onde que esse cara está querendo chegar? O que ele está querendo dizer? E olha só, se a gente for reparar aqui bem, a letra A fala de um desenvolvedor que é especialista. Então, esse cara sabe desenvolver e só desenvolver. O testador também é um testador especialista. Então, ele é muito bom de teste e só de teste. O desenvolvedor é muito bom de desenvolvimento, mas bom de desenvolvimento só. E a letra C é um desenvolvedor que também possa realizar testes. E essa é a correta. Por quê? Dentro dessa ótica, onde que o exame está querendo chegar? Existe uma regra geral, e lembre-se, claro, que há exceções, mas como regra geral, dentro de um ambiente ágil, de uma equipe ágil, espera-se que a gente tenha o famoso profissional em forma de T. E esse profissional de forma T aqui, até melhor que esse T aqui, a perna do T seja maior. Esse profissional, ele tem um grande conhecimento aqui em profundidade. Então, vamos supor que seja no cara do desenvolvimento, né? Ele tem um grande conhecimento em desenvolvimento, mas se precisar testar, ele testa também. Se precisar de analisar, ele analisa também. Não com a mesma expertise, com a mesma profundidade, mas ele tem uma amplitude de conhecimento em que ele pode fazer outras coisas. E se eu tenho, por exemplo, falando do cenário de desenvolvimento de software, se eu tenho lá um quadro, por exemplo, com as diversas etapas aqui, em que eu tenho aqui, etapa de análise, etapa de desenvolvimento, etapa de teste, e de repente a gente tem, né, um cenário de gargalo aqui em teste, um monte de coisa para fazer, e o desenvolvimento não está tão cheio assim. Então, esse cara que é bom em desenvolvimento, eventualmente ele pode vir aqui ajudar em teste. Então, em linhas gerais, para uma equipe ágil, é desejável, é mais desejável que a gente tenha esse profissional que a gente chama de generalista, especialista, ou T-shaped professional. Ele não é só generalista, ele não é só especialista. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma especialidade, mas sabe fazer outras coisas. E dentro dessa ótica, que a letra C é melhor, não necessariamente do seu cenário específico, tá? Então, é... Atentem-se para isso, né? Sempre que vocês se depararem com uma questão, se perguntem assim, onde é que esse cara está querendo chegar com essa questão. Isso vai tornar a vida de vocês mais fácil, tá? Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático, quanto o meu, nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, do post associado a esse vídeo, vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Então, o meu curso preparatório para certificações PMP e CAPM é uma forma de trabalhar comigo. Agora, existe uma outra forma também, se você está implementando a gestão de projetos dentro da sua organização, se você gerencia projetos ou quer gerenciar projetos e está com dificuldade, a gente também tem um trabalho de mentoria em que a gente te ajuda a criar ou melhorar a sua metodologia de gestão de projetos, o seu sistema de gestão de projetos, para que você realmente possa aplicar as melhores práticas de uma forma completamente desburocratizada, mas ao mesmo tempo eficiente. Ter um processo que funciona, uma metodologia que funcione. Então, se você está com dificuldade nessa área, eu vou deixar o link também de aplicação para o meu programa de mentoria, então ele funciona por aplicação, você precisa de responder algumas perguntas para a gente ter certeza de que você é o cliente ideal, ideal no sentido de que a gente vai conseguir te ajudar de verdade. Então, respondendo essas perguntas, se porventura houver esse match, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai acertar aí como iniciar esse trabalho e você pode também tirar suas dúvidas comigo, enfim, essas duas possibilidades, o curso preparatório na lista de espera ou a mentoria em que você pode preencher essa aplicação. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.